3 e a avaliação dessa eleição aqui do PT em Campina Grande? Eu acho positiva. A avaliação que eu faço é uma avaliação positiva. Teve um feriado de 7 de setembro. A gente teve uma boa participação. Eu não posso dizer o quantitativo, o numericamente, porque a gente não fez um acompanhado nas sábias. Mas a gente percebeu que durante todo o dia, sempre teve gente passando, chegando, saindo. Eu acho que é muito positivo, sem nenhum incidente. Pessoas muito tranquilos, todo mundo de forma muito respeitosa. Estamos aqui concorrendo, discutindo na perspectiva do PT. Contar a direção para dar continuidade ao PT, fortalecendo o PT. Só para resgatar, quais foram as suas principais bandeiras eleitorais para os demais filiados? A nossa bandeira, nós temos algumas bandeiras. Sabendo, vai ter que continuar, discutindo a questão do Lula livre, forte meta, massificar isso aqui na Paraíba. Também, em 2020, montar uma chapa forte de candidatas e candidatos a vereadoras e vereadores. E temos a candidatura própria. Nós defendemos a candidatura própria, porque nós somos que é muito importante. Partido dos Trabalhadores e Partido do Tamanho do PT. A última candidatura própria que teve aqui foi em 2004. Nós temos aí quase 20 anos. Então, não dá para simplesmente o partido ficar como se estivesse não anonimado, sem colocar as suas bandeiras com a sociedade. A gente precisa, assim, colocar. Porque as suas alianças, quando são construídas, ninguém pergunta sequer a um dirigente partidário quais as propostas do partido, quais as bandeiras de luta que vocês queiram inserir na programação que a gente vai executar durante quatro anos. Então, eu acho isso muito complicado. Eu acho que uma cidade com mais de 400 mil habitantes tem condições de ter uma candidatura própria. E existe o segundo turno para quê? Exatamente, para que cada partido, partido que é partido, ele disputa a eleição. E no segundo turno a gente vai ver com quem a gente vai construir as alianças. Agora, não estou dizendo com isso que nós não podemos discutir com os nossos parceiros que historicamente, como o PC do B e outros. Aí que a gente tem discutido. Mas é isso.